Olá, gente! Tudo bem? Aqui é Samara Lourenço e tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam muito bem-vindos! E hoje eu vim trazer pra vocês o material escolar. Então, hoje eu vou gravar o vídeo do material escolar 2022 e da Arlizinha, tá certo? A Arlizinha vai pro pré-1, ela tem 4 anos, vai estudar numa escolinha pública aqui da minha cidade, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês tudo que ela ganhou, tá certo? Que ela ganhou dos tios, da avó, eu comprei umas coisas, o pai comprou outra e foi montando o material dela, tá certo? E também eu quero pedir a você, que você não é inscrito aqui ainda, eu te convido a apertar nesse botãozinho aí, se inscrever e vir fazer parte aqui da nossa família, tá bom? Então, gente, como eu falei pra vocês, ela vai estudar na escolinha pública, eu coloquei ela na parte da tarde, é de 1 às 5 horas E na escola não pede, não tem lista de material, tá bom? Você compra por conta própria, como a gente já estudou, a gente sabe mais ou menos o que precisa E eu vou começar a mostrar pra vocês porque o vídeo já tá começando a ficar louco E eu vou começar a mostrar pra vocês Eu vou começar a mostrar pra vocês os lápis de cor, tá certo? Então, gente, de lápis de cor, cera, na verdade, eu tinha comprado essa caixinha aqui, da Koala Ela vem de 12 cores, visão de cera, 12 cores sortidas E ela custou 5 reais E essa daqui, deixa eu colocar aqui assim, fica melhor Foi 5 reais Aí, pronto, assim vai ficar melhor pra vocês, que não pega claridade Então, eu tinha comprado esse giz de cera aqui, porque na verdade ia ser esse aqui que ela ia levar pra escolinha Aí ela ganhou esse aqui, ó Ela ganhou esse aqui com 12 cores também, dessa marca Tris E é o meu primeiro giz, que é um giz jumbo Que ele é... ele tem um rótulo protetor que evita a quebra mais rápido, né? Eu não sei, nunca usei E a pontinha dele é mais afilada, ó, mais desenhadinha Tá certo? Deixa eu pegar aqui o outro pra vocês verem mais ou menos a diferença Ó Esse é o jumbo e esse aqui é o normal que eu tinha comprado Então, de giz de cera Então, gente, de giz de cera foram esses dois aqui, tá certo? Agora, lápis de cor É... Eu tinha comprado nenhum, na verdade Porque eu só ia mandar o giz de cera, né? Aí ela ganhou esse aqui com 12 cores E ganhou esse em tons pastéis Olha que lindo E esse aqui da Léo e Léo Com 12 cores também Esse aqui, então, esses pastéis é muito lindo E como foi ela que ganhou, gente? Eu não sei dizer o preço pra vocês, tá certo? Ó Muito lindo Então, gente, de lápis de cor foram esses três aqui, tá certo? Aí, canetinha Ela ganhou esse aqui E ganhou esse aqui Que a pessoa que comprou achava que isso aqui era canetinha Só que é marcador de texto Mas ela vai usar como canetinha Que são em tons pastéis também, ó E ganhou esse aqui Esse aqui tem até o preço Foi 16 reais Dessa marca compacto Isso aqui no meu tempo a gente chamava de coleção real Que a família era um auge Quando a gente conseguia comprar Dessa aqui Era chique, né? Na verdade Muito top Darlesinha aqui em 4 anos já vai ter, tá vendo? Aí foram esses dois aqui Aí, massinha de modelar Eu tinha comprado essa daqui De 12 cores Por 5 e 25 Dessa marca Koala E ela ganhou essa daqui de 6 cores Da Koala também Eu não sei o preço Aí foram essas duas massinhas aqui, ó Aí, tinta guache Eu tinha comprado a tinta guache pra ela Aí eu comprei 6 Porque cada uma tava saindo No valor de 1 real Aí eu comprei a amarela A vermelha A rosa A vermelha A laranja, quer dizer A verde E a marrom Aí como foi 6 tintas Foi 6 reais Porque cada uma tava custando 1 real Gente, eu vou gravar também O vídeo Do material escolar de Elvira Elvira vai pro maternal 1 Tá certo? Então vai ter muito vídeo aí Arrumando lancheira Arrumando bolsa Atiquetando material Então se inscreve pra você não perder nada Tá certo? Gente, o material de Elvira É totalmente diferente do de Darlesinha Então vale muito a pena Vocês assistirem, tá bom? Ela vai pra creche Pro maternal 1 Aí comprei também pra Darlesinha Essa régua aqui Eu não me lembro o preço dela Mas foi eu que comprei pra ela Aí Uma pastinha E uma escova Que o pai dela comprou E essa pastinha aqui Que vai numa necessazinha separada Com a toalhinha de rosto Essa toalhinha que ela ganhou Aí vai numa necessazinha separada Com esses três aqui Aí cola Ela ganhou essa daqui, ó Da gatinha Marie E eu tinha comprado essa aqui Da Léo e Léo Eu não lembro o preço, gente Mas foi bem baratinha Aí cola Ela tem essas duas aqui Olha a Elvira Aí gente A cola foi aquelas duas E o pincel Foi esse aqui, ó Da Léo e Léo Ele é o número 12 Tá certo? E o princípio Se precisava fazer alguma Atividade de pintura Tem o pincel Foi esse aqui Aí Lapiseira Foi essa daqui Da Léo e Léo também Ela é toda com glint, ó E eu comprei Porque tem o depósitozinho Pra Quando apontar A ponta cair Dentro Eu não lembro o preço Da lapiseira Aí Fita Ela ganhou Essa daqui, ó E eu tinha comprado Essa aqui pra ela Foi um real Essa fita A fita Ela tem essas duas Aí Borracha Ela ganhou Esse kit aqui Neon Que vem a rosa E a laranja Que Eu vou etiquetar tudo Vai ter vídeo aí no canal Então se você não for inscrito Se inscreve Tá certo? E ganhou também Gente Peraí Tem mais borracha Por aqui Essas três aqui, ó De lápis Uma verde Uma lilás Uma azul Aí foi essas três aqui E tem essa daqui Da Merco Rosinha Então no total Ela tem Isso aqui tudo De borracha Aí lápis Eu comprei É Esse aqui Pra ela Da Léo e Léo Voltando aqui É Porque eu sempre Tem que estar parando Porque sempre aparece Alguma coisa Pra eu resolver Eu tinha que comprar Esse aqui, ó Da Léo e Léo Ele é cheio De macaquinho Tá vendo? E eu não lembro O preço dele Mas eu acho Que foi 75 centavos Por aí 85 centavos Aí ela ganhou Esses quatro Quatro lápis aqui Da Léo e Léo Também E esse aqui tem Vou mostrar pra vocês Os detalhes Ele é Com detalhezinho De balharina E tem borrachinha O que eu comprei Também Tem borrachinha Aí o outro É com Coisinha Como se fosse De rock Tá vendo? Aí o outro É de princesinha Balharinha Também E esse aqui Que é o meu preferido Olha que lindo Vai combinar Até com o caderno dela Aí lápis Foram esses Cinco aqui Aí ela tinha Ganhado um kit Da Bic Que vem com Três lápis Assim Aí um Ela já tá usando Em casa Um foi pra Elvira E ela ficou com Esse aqui Amarelinho Essa marca Bic Aí lápis comum São esses De aqui Tá certo? Aí Tesoura Ela queria muito Uma tesoura Com glitter Que ela vê Na Nasta Que ela assiste Encontrei essa tesoura Não encontrei Aí o que eu fiz Eu adaptei Aí comprei A tesoura Normalzinha Verde Que só tinha verde Procurei outra cor Mas não achei E coloquei Glitter Em tesoura Ficou assim Olha que lindo Tesoura com glitter E a tesoura Foi R$2,50 Tá certo? Aí Eu tava pensando Em eu ter que dar O material dela Todos com essa caneta Aqui da Piloto Mas eu vou fazer A etiqueta personalizada Vai ter vídeo Aí no canal Então Não perde Tá certo? Que vai Ficar muito legal Aí Comprei essa caneta aqui Vou usar outras coisas também Caneta Comprei caneta Pra mim Usar Quando foi A etiqueta O material dela Colocar nome Nas matérias Do caderno E comprei E comprei As tradicionais Azul Preto E vermelho Comprei uma rosa E uma lilás Caneta Essa já aqui Certo? Aí Tem essa lolzinha aqui Que ela já tinha Vai usar Como um Um lápis Né? Aí Grampeador Quando fizer Alguma tarefinha Precisa de Grampeador Tem esse Grampeadorzinho Aqui da Mapede E Falta só Comprar o Grampo Porque eu tinha Grampo aqui Mas é bem pouquinho Eu coloquei nesse papel Aí eu vou Comprar o Grampo A caixinha de Grampo Pra deixar No material Dela Tá certo? Aí Bolsinha de Lápis No entanto Ela ia usar Essa aqui Foi Vinte reais Essa bolsinha Da sereia Ela tem um detalhe Muito lindo Ó Ela Brilha Aí Dos dois lados A sereia É bem grande Tem essa alcinha Aqui pra segurar Aí Quando abre Ó Ela é bem grande Tá vendo? Só que no kit Bolsa dela Veio uma bolsinha O que que eu vou fazer? Esse aqui Eu vou usar Pra colocar Os lápis De cor E na outra Eu vou colocar O lápis Com uma borracha Lápis E essas coisas Pra não ficar Ficar mais fácil Dela achar Entendeu? Aí Essa bolsinha Aqui de lápis Aí Um guarda-chuva Que tanto vai servir Pra ela Como vai servir Pra Elvira Porque elas vão estudar Na parte da tarde Aí Tem que ter o guarda-chuva Que é pertinho Vou levar a pé Tem o guarda-chuva Aí A garrafinha dela A garrafinha dela Eu comprei Da Tapué Aí Essa daqui Ó Ela é Bem bonitinha Eu gostei Porque tem a tampinha Aí a criança Toma água Fecha Não tem perigo Sentar mosca Essas coisas A garrafinha Vai ser Essa aqui Garrafinha pra água Tá certo? Aí Agenda A agenda dela Eu queria uma agenda Que combinasse com o caderno Aí Encontrei essa daqui Ó Da Da LOL Olha só Eles têm um detalhezinho De glitter Aí é assim Por dentro É assim E a folhinha Tem uns Enfeitezinhos Só aqui Essa vai ser a agenda dela Tá certo? Como eu falei pra vocês Não pedem Isso aqui foi tudo Foi juntando Compreendo aos pouquinhos Ela foi ganhando E o caderno dela Vai ser esse aqui Da LOL Ele tem 96 folhas E uma matéria E a agendinha Ela tem 48 folhas A agenda Tá certo? Aí Caderno E a agenda Aí Ele tem uns detalhezinhos Também Ó Um glitter Deixa eu só pra mostrar Aí por dentro Ele é assim Tem Essa coisinha aqui Pra colocar a prova Aí tem Adesivo Olha a matéria Que coisa linda A matéria Aí A folha Também Que é um arraso Toda rosa Bem linda Da Ruzinha Amou Aí Esse vai ser o caderno E essa agenda Aí O que que acontece? O primeiro caderno Que eu tinha Comprado pra ela Foi esse aqui De gatinho Ele tem uns detalhezinhos Também, ó Que brilha Tá vendo? Ó Aí ele tem 80 folhas E uma matéria E ele é mais Simplesinho Ele tem a matéria Limpa, ó E a folha E a folha É branca Aí esse aqui Já fica de reserva Né? E esse outro aqui Que ela ganhou Vai combinar Até com Lápis dela Esse aqui, ó Combina até com Lápis Aí esse aqui É de 96 folhas E uma matéria Aí ele é Simplesinho Também por dentro Ele tem detalhezinho Ó Com brilho Aí a matéria Também é Normal E a folhinha É branca Aí Esses Cadernos aqui E Esse aqui De cartografia E desenho Da gatinha Louince Caderno e desenho Com 96 folhas Aí ele por dentro É bem Normal, ó E a folha Como vocês sabem É branca também Esse aqui Aí então Caderno dela Foram Esse Esse E os Da Lowe Pronto Já tem o caderno De reserva Pro ano todo Aí folha E ofício Esse aqui Com 100 folhas E custou 5 reais E esse aqui Com Folha colorida Que chama A4, né Vem o amarelo Vem o azul Vem o rosa E vem o verde Foi 7,50 Pacotinho de A4 Aí pra colocar As atividades Essa pasta Aqui em branco Depois eu vou Etiquetar O nome dela E eu não lembro O preço Tá certo? Aí Antes de mostrar A bolsa dela Eu vou mostrar pra vocês O sapato dela O tênis, né Na verdade Aí o tênis dela É esse aqui, ó A farda Eu não vou mostrar, gente Porque ainda não peguei A farda dela Tá certo? Mas vai ter vídeo aí Do primeiro dia De aula dela Eu arrumando De Elvira Também vai ter vídeo Tá certo? Ó, gente Aí é do unicórnio O tênis Tá certo? Aí é bem Charmosinho Vai ficar lindo Aí eu peguei Número 27 Pra ela E é lindo Não é? Agora eu vou mostrar Pra vocês A bolsa dela Eu vou começar Pela lancheira A lancheira dela É essa aqui, ó Coloquei um chaveirinho aqui Mas eu acho que Eu vou tirar Vou colocar na bolsinha Do lápis Aí é Aquelas lancheiras Que usa de lado Tá certo? É essa aqui Aí Ó Ela é como se fosse Um 3D Sabe? Alquinho aqui Aí por dentro Ela tem a garrafinha O suco Ó E tem O Corta lanche Que ela ganhou Do meu irmão Aí Tava guardado Ela vai usar esse ano Aí tem As divisórias Vai colocando Frutinha Bolachinha Que a criança quiser Vai encaixando Se ela só quiser levar Dois Leva dois Se quiser levar os três Leva os três Dá tranquilamente Na lancheira Agora eu vou mostrar Pra vocês Por dentro Da lancheira A lancheira é assim Ó Por dentro Certo? Eu acho que Ela deve ser térmica Ela é térmica Ó E é bem espaçosa Ela é fininha Mas é espaçosa Cabe super bem A garrafinha O potinho E ainda sobra Espaço do lado Essa vai ser A lancheirinha dela Do primeiro ano Dela na escolinha Ela estudou ano passado Mas foi online E é essa lancheirinha Aqui ó Olha que charme Linda E eu já falo o valor Tá certo? Ela ganhou também Essa bolsa E eu já falo o valor Dela pra vocês E o estojo De lápis dela É a mesma Da lancheira Vê o kit Foi bolsa Lancheira E o estojo Tá certo? Aí é esse aqui ó O estojo dela É de uma divisória só Olha que detalhe Tem um detalhezinho aqui Pra colocar chaveirinho Aí por dentro Isso aqui também é Altinho Como se fosse Alto relevo Sabe? Ó É bem Lindinho Aí por dentro É bem espaçosa também Aí essa bolsinha aqui Eu só vou colocar O lápis comum A borracha A lapiseira A cola Tá certo? Pra ficar mais fácil Dela achar Lá na escolinha E vamos pra bolsa Gente A bolsa dela É essa daqui Deixa eu fechar aqui O exílio Que eu abri tudo A bolsa dela É essa daqui ó É de rodinha Tá certo? Ela tanto faz Usa de rodinha Como usa nas costas Eu gostei bastante Dessa ideia Tá certo? Aí ela tem Um bolso Que é essa bolsinha aqui De lápis É um bolso Dois Bolsos Com esse aqui Ó Dois Aí por trás Tem outro bolso E é o terceiro bolso Um Dois Três E com o grandão Quatro bolsos Eu já vou virar Pra mostrar direitinho Pra vocês Tá certo? Aí aqui do lado Tem o cantinho Pra colocar Garrafinha Do outro lado Também Por trás Tem o cantinho De colocar nas costas Que eu creio muito Que ela não vai Querer usar Aí a rodinha Aí aqui ó Tem um botãozinho Que é um da aperta Pra subir Travar Dependendo do tamanho Da criança Aperta Que ele cresceu Tá certo? Eu vou virar Pra mostrar direitinho Pra vocês Ela Tá certo? Ó gente Eu coloquei a bolsa Aqui pra mostrar Pra vocês Tá certo? Aí como eu falei Pra vocês Ó Isso aqui é tudo Alto relevo Tá certo? Tem umas ondinhas Aqui E o bom Dessa bolsa Gente É se chover É Não molhe o material Que tá dentro Ela é como se fosse Um Eu não sei explicar Mas tem esse bolso Aqui ó Isso aqui é duro Tem esse bolso Tem até um saco Aqui dentro Deixa eu abrir melhor Aqui E esse bolso Aqui Bem espaçoso Aqui eu acho Que eu vou colocar A agenda Vai ter vídeo Aí no canal Então Não percam Aí tem esse bolsinho Aqui ó Como se fosse Uma bolsinha de lápis Já são dois bolsos Aí aqui Por trás Tem outro bolsinho Que é esse aqui ó Que é o bolso maior Aí como eu falei Pra vocês Tem o cantinho De colocar A garrafinha de água Do outro lado Também E tem o bolso Maior É dois zips Como se fosse Uma malinha mesmo E tem o bolso maior Deixa eu tentar Mostrar aqui pra vocês O bolso maior Deixa eu focar Ó Por dentro Tá vendo E ele tem uma divisória Eu acho pra colocar Os cadernos O livro separado A pasta Aí aqui ó Tem o botãozinho Onde sobe Trava Aperta Desce Aumenta Tá certo Aí Por trás Tem as alcinhas Caso não queira usar Coloca aqui Pra dentro E é de rodinha Como vocês podem ver Então gente Esse foi o kit Do Da bolsa de Darlezinha Se você quiser ver o kit De alvirinha Não perde O próximo vídeo Tá bom Que é a bolsa de rodinha Tanto faz Ser de rodinha Como de costa É Usa dos dois jeitos Aí vem a bolsa O estojo de lápis E a lancheirinha Que usa de lado Tá certo E esse kit aqui Ela ganhou E como foi uma pessoa conhecida Ela falou que foi Duzentos reais Esse kit Tá certo Então meus amores Esse é o material escolar De Darlezinha Espero muito Que vocês tenham gostado Como eu falei pra vocês Ela vai pro pré 1 Não percam Que vai ter vídeo Aí Enquitando o material Vai ter vídeo Do primeiro dia de aula Vai ter vídeo É A primeira roupinha Que ela vai pra escola Que é a farda Tá bom Vou mostrar pra vocês O penteado Que ela vai usar Toda bonitinha Com o sapatinho Com a farda Pro primeiro dia Vai ter muito vídeo Legal Arrumando a lancheira De elverinha A mesma coisa Eu vou mostrar O material dela Todo pra vocês Que é um pouco Diferente do de Darlezinha É Vai ter o penteado Uniforme Toda de uniforme Não perde Tá bom Os próximos vídeos Tá certo Então Se você não for inscrito Se inscreve Não esquece Você deixar o like E compartilhar Com mais um amigo Porque isso ajuda Muito gente Ajuda muito A chegar mais gente aqui A gente tá quase Batendo os 2k E pra você Que não é aqui Do youtube Imagina só Como é difícil Crescer nesse passinho De formiguinha Porque é um passo Lento Tá certo E graças a Deus A gente tá quase Batendo os 2 mil Car Os 12 mil inscritos E eu só tenho A agradecer A cada um De vocês Que está aqui Comigo Tá bom E é isso Um grande beijo Sinto muito Gratidão A todos vocês Um beijo Fique com Deus Até a próxima Tchau